Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre criação de conteúdo na internet e hoje a gente vai falar sobre roteiro, que vai te ajudar a não se perder. E se você chegou agora nessa série em que a gente tá falando sobre criação de conteúdo pra internet, aqui a gente tá usando o ZenBook 14, que é equipado com processador Intel Core i7 de décima geração. Quando a gente fala roteiro, muita gente acha que a gente tá indo direto lá num vídeo maior aqui no YouTube, num filme, num seriado, alguma coisa maior. Agora, não. Roteiro vai te ajudar na criação de conteúdo desde coisas mais complexas, um projeto maior pra uma rede social, como pra coisas pequenas. Até pro stories no Instagram, um roteiro vai te ajudar. Cada pessoa cria o seu roteiro de uma forma bastante diferente, tá? E não existe certo ou errado aqui. Tem gente que escreve palavra por palavra tudo que vai falar, porque se sente seguro e prefere assim, e tudo bem. Tem gente que anota tópicos, tem gente que anota frases soltas, só pra ir se guiando, e tudo bem, funciona da mesma maneira. Eu, pessoalmente, vou anotando tópicos. Ah, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre aquilo, né? E aí eu vou desenvolvendo. Por que que um roteiro é importante? Vamos começar do básico aqui. Primeiro, pra você não enrolar, né? Você começa a falar da fotografia, nada, daqui a pouco você se perde, tá falando da lasanha da sua avó. Não, roteiro ajuda você a se manter na linha, né? Ainda assim, às vezes, a gente sai um pouco do roteiro e fala uma coisa. Mas se você sabe onde você quer ir, qual é o objetivo do teu vídeo, do teu post, enfim, é mais fácil você cortar também essas maluquices no meio do caminho na hora de editar, né? Você vai fazer uma edição depois, você consegue ir fatiando tudo que não interessa. Outra coisa importante é se manter sucinto. Gente, a gente tá na internet. Olha a quantidade de informação que a gente recebe na internet por dia. É um pouco no Twitter, um pouco no Instagram, um pouco aqui no YouTube, no TikTok, nananã. E quando a gente vê, a gente tá afundado num mar de informação nova o dia inteiro. Então, se você tá enrolando, se você não sabe onde você vai, se o roteiro não faz sentido, é muito mais provável que as pessoas vazem. Então, assim, ó, tenta ser sucinto e nisso o roteiro vai te ajudar. Corta tudo que não importa, ah, tá enrolando aqui, corta ali, não tem problema. Ah, Lu, mas eu roteiro pra coisas menores. Eu uso roteiro até pra gravar stories. Por quê? Vocês sabem que o stories no Instagram tem só 15 segundos, então você também tem que ser um pouco sucinto ali. Até porque muita gente, e eu incluída, se entra no stories da pessoa e tem um milhão de pontinhos ali, vai ficar muito difícil de você prestar atenção, né? A não ser que seja um assunto que você realmente gosta, que é um influenciador, enfim, um criador, que você realmente quer ouvir. Quando você entra lá e vê um milhão de pontinhos, já bate um... Né? Então, assim, o roteiro ajuda nisso também. Quando eu preciso contar alguma coisa pro pessoal no Instagram, quando eu preciso falar sobre um ponto específico, eu anoto alguns tópicos, porque aí eu consigo ser mais sucinta e acelerar o processo. Fazer isso em dois, três, quatro stories no máximo. Não fico lá enrolando as pessoas meia hora. Isso vai ajudar também a reter a tua audiência. Conseguem entender como o roteiro não ajuda só você a se organizar, mas até você ganhar seguidores, manter as pessoas que te seguem. Se você não sabe onde você vai, se você enrola demais, muito provável que as pessoas saiam, que as pessoas não se interessem mais por aquele assunto. Então, você montar um roteiro que faça sentido pra você faz muita diferença. Eu tenho visto gente montando roteiro pro TikTok, e isso é muito legal, por quê? Se você já usou o TikTok ou o Reels no Instagram, o processo é basicamente o mesmo, você tem que fazer cortes. Muito depende da edição, dependendo do Reels que você tá fazendo, do TikTok que você tá montando. Muito você vai depender da edição. E aí, se você não tem um roteiro, quando você botar tudo no seu computador, todos os arquivos bonitinhos pra editar, vai dar um branco. Porque assim, pra que que eu gravei essa cena? Pra que que isso aqui eu fiz? O que que vai primeiro? Tudo isso é o roteiro que vai te dizer. Você pode montar um roteiro mais técnico também. Em vez de você montar, oi, bom dia, blá, 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 com o que você vai dizer, ou com os tópicos que você quer falar, como é meu caso, você pode montar um roteiro da ordem lógica das coisas. Simples. Ah, eu gravei a cena do barco. Então, a cena do barco é a cena 1. A cena da pessoa andando, tô dando um exemplo completamente aleatório aqui. A cena da pessoa andando é a cena 3. Mesmo que você tenha gravado essas cenas completamente aleatórias, o roteiro, na hora de editar, vai te dizer, olha só, isso aqui vai primeiro, isso aqui vai depois. Além de te organizar, vai te economizar muito tempo. Por quê? Você não vai ter que ficar adivinhando o que que vai aonde. E isso é um problema muito sério, principalmente na hora de editar. Ah, na hora de gravar tá tudo bonito, você tá aqui falando, nananá, e gravei essa cena, gravei aquela cena. Quando bota no computador, e aí? Qual é a ordem disso? O que que vai primeiro? É o roteiro e a sua organização que vai te dizer. Então, não importa como você vai montar esse roteiro, pode ser só em tópicos, pode ser uma coisa palavra por palavra, como você se sentir mais seguro, e isso vai muito de cada pessoa. Mas, por favor, monte um roteiro. Pra qualquer tipo de rede social. Um Reels ou TikTok, que é muito legal, mas que não faz sentido porque alguma coisa não encaixou, fica ruim. Um vídeo no YouTube, que parece que não tem começo, meio e fim, que tá tudo bagunçado, tudo isso é falta de roteiro. Crie um roteiro, vai te ajudar demais, e vai te dar uma base bem legal pra tudo que a gente vai fazer daqui pra frente. Monte um roteiro. E nos próximos vídeos a gente vai começar a falar mais sobre conteúdo em foto, conteúdo em vídeo, tudo que vai te ajudar. Se você ainda não viu, tem outros vídeos aqui nessa série sobre criação de conteúdo, e a gente se vê na próxima. Tchau!